Música Vamos conversar hoje aqui então com a Eva Reit, tentando continuar essa parceria entre a UNESP e a BAP, dialogando com alguns artistas. Eva, a gente começa sempre um pouco com a origem do artista, você tem uma origem europeia, você é nascida na Alemanha. E o que você consulta? Nasci na Romênia. Você acha na Romênia, na verdade. Então, conta um pouquinho esse começo. Cargente, por favor. Nasci na Romênia, de mãe húngara e de pai alemão. E ficamos lá até 1970. Por causa de um acordo entre Israel e Romênia, nós fomos para Israel, onde nós ficamos uns meses e depois começamos a peregrinação no mundo. Passei todo o século XX passeando no mundo, aprendendo língua, aprendendo os costumes, aprendendo os lugares. E isso me abriu muito, quando nós chegamos aqui, comecei com o curso de cerâmica. Não sabia nem português, mas nossa, minha sorte estava que sabia muitas línguas. E isso me virava. Eu comecei, trabalhei escultura em terra, em argila. Mas nunca gostei de cerâmica utilitária. Não gostava de pratos, de xícaras. Não se poderia, em argila, não se poderia fazer tudo o que eu queria. Por isso, cheguei na escultura em bronze. Depois, evoluindo, evoluindo, fazendo escultura, senti a necessidade da cor. A cor estava em pintura. Eu tive a sorte de, em 1990, de voltar para a Bênxica. E lá, me inscrevi na Belas Artes de Bruxelas. E fiz um curso de perfeccionamento, materiais e cores. Em geral, meu estilo, estilo, está expressionista. Em fotografia, em colagem, em colagem, são feitas situações entre 35 e 45, quando na Europa tinha problemas. Estou discutindo os campos de concentração, que foram feitos com terra, terra vermelha. Tudo foi pintado com terra vermelha. Tenho discutido a clonagem. Arte moderna é difícil. Não para a pessoa que faz. Para a pessoa que queria ver. Porque antes, uma mulher nua estava uma mulher nua, um nua. Uma casa estava feita uma casa. Agora, uma casa pode ser expressa por uma caixa. Qualquer coisa, você precisa entrar no quadro. Você precisa desvendar o que ele quer dizer. Com duas linhas tortas ou direitas, você pode expressar uma ideia. Uma ideia. A pintura, a escultura, é uma ideia nesse momento. Precisa trabalhar. Precisa saber e se perguntar. O que ele quis dizer. Mas o público está indo para ver, para passear. É completamente diferente. Agora, Eva, quem quiser entrar em contato com você, para conhecer mais o teu trabalho, a tua obra. Você quer deixar algum contato? Um telefone? Um e-mail? O que você quer deixar aqui para a gente? Um contato? Posso deixar o contato? O meu contato está no meu telefone, 3213-6450. 11, não é? Aqui em São Paulo. São Paulo, 11. Qualquer coisa, qualquer informação, estou... A disposição, não é? A disposição de conversar. A disposição de falar, de discutir. Com prazer. Muito obrigado. Muito obrigado para me deixar falar. Que isso. É o nosso prazer que é te ouvir, você participar desse projeto com a gente. Espero que em outra oportunidade a gente possa conversar mais e você retorne. Exato. Vai ser um grande prazer para a gente. Obrigado. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado. Um instantinho.